Os servidores do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso e INDEA paralisaram os trabalhos nesta segunda-feira dia 15, terça 16 e hoje quarta-feira dia 17 em todo o estado. Na última assembleia da categoria no dia 21 de julho eles determinaram o estado de greve e na última sexta-feira dia 12 decidiram parar as atividades nesta semana devido ao não ressarcimento dos pontos que foram cortados de servidores que entraram em greve. 11 dias foram cortados da folha do pagamento dos servidores que participaram da greve geral entre o mês de maio e junho. O sindicato dos trabalhadores do sistema agrícola, agrário, pecuário e florestal de Mato Grosso, o Sintap, entrou na justiça e ganhou a liminar para que houvesse o ressarcimento sob multa de 5 mil reais por dia, o que já somam 25 mil em multa no total. Bom, essa paralisação que está acontecendo é uma paralisação de três dias e ela vem do intuito da categoria de estar mostrando à população do não cumprimento de uma determinação judicial que foi feita devido ao corte do ponto de 11 dias dos servidores do INDEA, que foi a única categoria de todas as que teve greve no estado que teve seu ponto cortado pela solicitação da presidência do órgão. Então, a partir do dia 20, cortou-se o ponto dos servidores, alguns que trabalharam, outros que estavam em greve, tiveram seu ponto cortado. Os servidores entraram via judicial, teve o ganho judicial, sendo até aplicada uma multa de 5 mil reais por dia de não cumprimento do pagamento dos dias cortados e até esse momento a gente não teve nenhuma posição tanto do governo como da presidência do INDEA. Então, essa paralisação é uma maneira de mostrar um não cumprimento até do ganho já judicial dos servidores. Segundo o responsável pelo INDEA de Confresa, Rafael Vinícius, os trabalhos internos estão sendo realizados normalmente, somente o atendimento ao público que ficou prejudicado. O INDEA teve os trabalhos de fiscalização de eventos, recebimento de animais de outros estados, a parte fiscalizatória não parou-se, toda a parte animal como a parte vegetal, o pessoal continuou fazendo o vazio sanitário. A única coisa que não foi emitido foram documentos e o atendimento à população. O resto, a parte fiscalizatória do INDEA não se paralisou. Caso o governo do estado de Mato Grosso não cumpra o acordo feito entre as partes, os sindicatos responsáveis pela categoria devem se reunir para definir o que será feito. Bom, isso tudo são coisas que têm que ser discutidas normalmente pelos sindicatos. Então, os sindicatos, caso não sejam reincorporados esses dias cortados, os sindicatos devem se reunir e provavelmente judicializar novamente ou então outra paralisação. Isso tudo vai ser decidido via sindicatos dos servidores. O INDEA tem 886 servidores em todo o estado de Mato Grosso. Caso não forem ressarcidos, podem entrar novamente em greve. Para a categoria, o governo está desrespeitando a classe. A categoria veio com maus olhos, principalmente porque nós fomos a única categoria que teve seu ponto cortado. Foi algo que não achamos justo, tanto que servidores que estavam trabalhando desempenso as funções tiveram seu ponto cortado. Outros que estavam aparados via lei de greve também tiveram seu ponto cortado. Ganhamos na justiça que o órgão deveria fazer uma folha complementar e pagar os dias cortados e até agora nada. Então, a gente vê como se a gente não tivesse nenhum poder, nenhuma força de estar lutando contra esse tipo de arbitrariedade.